Fala galera, Elivelto Alves aqui na área, beleza com vocês? Tudo certo? Então galera, como no vídeo passado, o vídeo anterior, eu coloquei para vocês, a gente foi buscar essa captura aqui em 2018, do modelo de 2019, ali na Renault, meu irmão alugou ela, aí eu falei, cara deixa eu dar uma volta, nunca dirigi um carro automático galera, não sei nem como que funciona, estou até, na verdade até com medo de falar para vocês, que eu nunca dirigi, é a primeira vez mesmo que eu entrei no carro automático, eu vou dirigir, então não sei como que funciona, eu sei né, eu sei como funciona, não sei como fazer, entendeu, então eu sei que é só acelerar e freio, beleza, está tranquilo, eu já sei, agora como é que faz para colocar e tal, eu não sei, aqui está a chave dela, já me, é diz que a chave é presencial, né, então não é uma chave que você precisa colocar certinho lá no card, ou caso você queira guardar no bolso, você pode estar com ela, vai funcionar também, já é uma coisa que já é estranho para mim, para mim, eu ia com o goletinho lá, colocava até girar a chave para não travar e tal, já é uma coisa diferente também, então é a primeira vez, né, então vocês vão junto comigo nessa experiência, realmente eu não sei, nada, lógico né, freio de mão, beleza, a marcha aqui, agora tem que saber, aqui né, mostra aqui certinho aqui, para você colocar aqui na sequência do câmbio, qual que vai para frente, qual que vai para trás, qual que é a ré, qual que é o ponto morto e tal, né, não sei também, vou prender tudo agora com vocês aqui, galera, então o que ele já me falado, né, não sei se aqui está com, liguei o farol aqui agora, deixei ligado também, nem tinha que prestar atenção, então eu sei que você pode colocar, então, aqui o cartão, né, você tem que pisar no freio, primeiro, como que ele funciona? Pisar no freio, pisar no freio, colocou o cartão, ela já vai, já adicionou, já adicionou, já, pisou no freio, pisou no freio, o que você vai fazer agora? Aperta o start, aperta o start, não é não, pisa perto do start, o carro ligou, aí que está o segredo, olha lá, está no parque, aqui no painel, aí está parado, tira o pé do freio, olha lá, ele já, viu que ele faz o sinalzinho, para você pisar no freio, para você engatar a marcha? Então, então, se eu, sem o pé no freio, não consegue engatar a marcha? Não consegue, não consegue engatar a marcha, tenta engatar a marcha aí, é só apertar aqui o botãozinho, é, puxa o botãozinho, tenta engatar a marcha, olha, o câmbio trava, não deixa, pisa no freio, aperta o botão, olha, esse botão ali, olha, aqui na mão, para mostrar, esse botão aqui, olha, libera o, para a manopla, para a troca de carro, tá, então deixa eu baixar para o mesmo freio de mão, tá, galera, primeira coisa, né, qualquer carro, né, galera, vai sair com o carro, engatar o carro, sem freio de mão, vai puxar, vai zoar todas as pastilhas de freio, vai ser de freio, colocar o cinto aqui agora também, galera, senão, né, ela vai apitar ali, vai começar a apitar também, olha, tô emocionado, até esquecendo do cinto, então, freio de mão, beleza, o que você vai fazer, ó, você vai engatar a marcha até na manopla do D aqui, ó, que vai aparecer lá no, 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 no marcador lá, ó, o D, D, dirige, solta, ah, ó, que massa, aqui, ó, o golzinho lá, galera, ó, o golzinho lá atrás, ó, a gama de reto aí, agora, você soltou o freio, ela vai querer andar já, ó, solta, solta o pé do freio, já tá andando, tá vendo, ó, uma lentinha, e agora, só acelerar, só acelerar, só acelerar, acelera, não precisa fazer mais nada, só acelera e vai embora, só cuida do trânsito, retrovisou as coisas normais, como se fosse dirigir outro carro qualquer, cara, que gostosinho que é, cara, ó, cara, parece que tô na empilhadeira, na época, eu trabalhava na empilhadeira, trabalhava no mocharifado, né, então, mandava pra empilhadeira, ó, pisar, dá uma pisadinha mais, pra você ver, ó, Ah, ele não vai direto, ele meio que, é câmbio CVT, né, ela simula a marcha, não tem, ah, é com, parece que eu tô pisando a embreagem, engatando, ó, com acelera, ó, Nossa, ainda viu? Ah, tá, é que eu achava que apertava, apertava no freio, o carro ia direto, né, que nem um foguete, mas não é, galera, ó, então, mesmo que isso aqui, ó, Olha como ela é freio, é forte, ó, como freio, ela é boa, ó, freio bom, não é? Caramba, cara, cara, se tiver essa oportunidade de ter um carro automático, lógico que vai ter, lógico, é gostoso pra caramba, trocar a marcha e tal, mas, cara, como é gostoso aqui o, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, sai da rua, sai, vai, 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 sai, vai pra onde você quiser, cara, o cara tá com medo de dirigir o carro automático, galera, que se pode uma coisa dessa, mano, é que eu não sei, cara, eu vou te contar, mano, eu não acredito, mas é no freio, não tem embreagem, não, o carro não morre, não, Não, o carro não morre, mano, então vai, então, vai embora, olha lá, olha lá, olha lá, a mulher só subindo esse meio frio, cara, já engatou a segunda, velho, já engatou a segunda, cara, eu tô com medo de dirigir o carro automático, galera, vê se pode uma coisa dessa, ah, não, já engatou a segunda, pessoal, meu Deus do céu, pra você ver como que é, olha, que manco, cara, não, não, vou acelerar aqui, cara, meu pé, é estranho, cara, meu pé esquerdo, o que eu faço com esse pé, o pé fica descansando, meu pé, fica descansando, meu pé, descanso, o que eu faço com esse pé, viu, meu céu, Ah, tem até um descansinho aqui, ó, fica de boa, viram aqui, agora faz teu caminho, agora o carro vai morrer, tem embreagem, não tem embreagem, o carro vai morrer, mas tem que colocar, não, não, não desmeixei nada, parou, parou o carro tá parando aí, ó, não tem, não tem segredo, Se quiser colocar uma música aí, não sei, você sabe, é o ultimídio do... Olha, você colocou aí, tá vendo? Cara, é muito estranho, cara. Olha, tá com o pezinho aqui, ó. Vai, faltou o freio, a sugera e vai embora. Não precisa passar mais. Eu soltei devagarzinho, parece que eu tava querendo soltar com a embreagem, tá queimando a embreagem, galera. Tá queimando a embreagem. Cara, é muito gostoso de andar, mas... Cara, esqui, carro automático, acho que deve ser uma beleza pra viajar, mano. Viajar e o dia de transição, né? Pra quem não precisa viajar, pra viajar, isso que deve ser uma beleza, cara. Porque você não cansa de ficar com o pé esquerdo na embreagem, toda hora trocando de marcha, também não cansa o braço trocando de marcha, né? Nem o próprio acelerador, cara. Você vai com o peso do pé aqui e o carro já tá... Já evita também daquele susto, né? Do carro acabar morrendo. Que às vezes acontece, tá dirigindo, né? Dá um susto, sei lá. Você aperta com tudo no freio, na embreagem, no susto, né? Acontece, né, galera? Acaba fazendo o carro morrer, mas aqui não tem... Não tem como. Ah, e outro detalhe aqui, ó. Pra mostrar pra vocês aqui, ó. Ela tem o câmbio também em sequencial, se você quiser. Você puxa a mão lá pro lado aqui e sobre a imagem, essa marcha. Ela vai tipo emular, ela vai tipo emular a marcha. Quer fazer aí já? Não, eu vou fazer na outra roupa, né? O cara tá com medo, galera. Eu vou fazer a volta aqui, eu não sei nem engatar a ré. Ué, mas não precisa engatar a ré, mano. Faz a volta na quadra, mas é o... Não, o cara é engatar a ré agora. O cara anda com gol, mano. Tá com medo de dirigir um carro novo desse, velho. Golzinho quadrado é mais fácil, mano. É mais cabeça dura. Não, golzinho quadrado é mais fácil. Deixa eu virar aqui, então. Fazer a ré aqui nesse portão, galera. Vê se eu tô bom. Cara, que estranho, mano. Vai, engata a tela lá na frente. Pisa no freio. Pisa no freio. A ré é onde? Vai, vai aparecer no painel lá. É ré. Ré. Vai ligar a margem. A câmera de ré aqui, ó. Aí mostra a câmera. Então mostra no freio. Vai ser lá na empilhadeira. Pra aquele carro tá longe, galera. Eu vou esperar. O carro tá lá longe, galera. Eu quero estar com medo do carro. Mas é um cagão, mano. Tá longe que eu tenho confiança, galera. Não ter confiança é complicado. Vai, vai aí, ó. Pegando a ré. Aí pisa no freio. Tá bom. Pisa no freio. Põe lá no D. Não. Pra baixo mesmo. D. Tá no D já. Ah, tá. Tá pra frente. Aí pra frente. Nossa, o cara tá fazendo... Tá parecendo você dirigindo um carreto com as duas mãos no avante. É autoescola. É autoescola. Meu Deus, galera. É autoescola. Não é bermão isso aqui, não, hein. Cara, é muito diferente você dirigir um carro automático por primeira vez na vida. É verdade, cara. Eu... Eu só não tô tremendo as pernas aqui porque eu já ando com o golzinho. Eu já sei dirigir. Mas é difícil, cara. É... Acostumar, entendeu? Porque na minha cabeça, na hora que eu fui fazer a volta, eu já tinha engatado a marcha. Ia queimando a embreagem, né? Pra soltar ali. É... Pra ir dar a ré certinho da forma que eu ia querer. Eu esperei o carro vir porque eu até a era que eu fui soltar, o carro foi indo e eu vendo o carro vindo, ao contrário, e eu com medo de, sei lá, ir muito pra trás, né? E o outro carro vindo no outro sentido da mão. Mas é bem complicado, cara. Não complicado não. É diferente. Mano, tinha as duas mãos no volante. Relaxa no carro aqui, ó. É patrão. Relaxa no carro, assim, ó. E, mano, patrão, pô. Ó, que vai andar bem... Não vai ter com medo, mano. Cara, você andando viajando aqui, ó. Sei lá, aqui, ó. Na BR aqui, ó. Coloca o somzinho, pá. Isso, a venda. Pézinho esquerdo aqui no descanso. Chega a dormir com o carro. Caralho. Tem que fazer só a sujeira e freia. Desculpa, palavrão, galera, que eu tô emocionado. Cara, mas é... Cara, é diferente mesmo, vou falar pra vocês. Ó, que nem o cara. Tipo, é diferente até o tato com o freio, né? Geralmente o carro... Ela freia mais, né? Ela freia mais. É, você tá com o carro com o câmbio manual e tal. É uma vó, você acostuma com o freio do carro, né? Essa aqui eu não acostumei ainda, porque quando eu piso no freio, ele, tipo assim, ele não freia direto. Ele vai gradualmente, mas na hora que ele freia, ele para. Entendeu? Não é que nem do Golzinho, que você vai apertando, ele já vai freando, até se eu quiser que ele freie... Você tem que bombar uns 3 metros antes do freio e funcionar, galera. Aqui, ó, eu piso no freio, ó. Ó, ele não vai freando de uma vez. Você vai gradualmente e pá, e para. Que nem na lombada aqui agora, ó. Cara, mas é estranho, né? Para ir para frente, você engata para trás e para a resta, você engata para frente. Caramba, cara. É muito difícil. Fazer a volta de chegar nessa rua morta aqui, galera, a gente é consciente. A gente é maluco, mas é consciente, né? A gente veio testar o carro que dá uma voltinha com ele nessa rua, que é uma rua nova de condomínio, né, galera? Então tá construindo agora, então não tem trânsito, nada, né? Agora vamos, 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 desculpa cortar você, mas vamos fazer aquela manobra que eu falei para você lá, de fazer o câmbio aqui, ó. Tá, pessoal, passar esse carro aqui, tem o Voyage ali na frente, não sei o que ele vai fazer. Você está aprendendo a dirigir também, pelo jeito que parece. Deixa eu parar aqui. Não precisa parar, pode pôr de movimento. Eu não sei, cara, calma. Galera, o cara tá com medo. Cara, eu juro para vocês que eu fui com o pé esquerdo na embreagem aqui agora, cara. Não, é assim, embreagem. A peça fica assim, ó. Tá, onde que eu vou aqui? Puxa a manobra para o lado. Puxa para o lado. Pronto. Aqui o que? Já tá lá, primeira marcha. Olha lá no painel, primeira marcha. Primeirinha. Ah, mas acelera. Acelera o carro. Não, se você não trocar a marcha, vai ficar esgueulando. Segundo é onde? Para baixo, ó, aqui, tá vendo lá? Para baixo, só puxa o botinho para baixo. Só dá um toquinho para baixo. É a terceira? Toquinho para baixo. Ah, é só para baixo. Quarta para baixo. Ah, gostoso também, se você quiser. Quinta para baixo. Olha lá, mandou no painel, viu? Agora reduz marcha. Para cima. Para cima. Não, precisa pegar no freio. Terceira. Agora vou ver o que é que corta. Vou ver o que é que corta. Ah, eu achei que ia fazer outro esquema. Não, é só puxa para o lado. Ele só simula a marcha, só. Não tem segredo. Cara, gostosinho demais, gente. Aí, se você quiser tirar de novo, você puxa para o lado do campo. Vai fazer andando, vai fazer andando. Pronto. Olha aí, o Voyage na minha frente, bem louco. Aí, já tirou. Cara, olha o golzinho do paradinho. Olha o golzinho parado ali, ó. Já quer trocar, já, o golzinho. Olha o golzinho. Eu acho que vou deixar você ir mesmo, vou levar esse carro embora. Fazer a volta aqui, ver se eu tenho as mães de fazer a volta. Olha, é estranho, porque na embreagem aqui, ó, eu já tinha feito a volta com o Gol. Tira a embreagem, aqui segurando a embreagem, pode ligar ozinho, ó. Não tem as mães, cara. Já tem a ré. Põe no painel, lá vai aparecer R, viu? Apareceu R, a câmera já... Eu acho massa que já gata a câmera já liga aqui, ó. E aí, você só, tá vendo? Vai gostosinho, cara. Pisa no freio e põe no P de volta. No D, que é drive. Isso, drive. A câmera já some. Galera, falar pra vocês, deixa eu parar o carro aqui. Parar não, é neutro, né? Parei. Parou, neutro. Falei de mão. Cara, 11 minutos andando com o carro. Primeira vez que eu andei com o carro automático, cara. Não sei nem como funciona tudo o painel dele, as coisas aqui. Eu vou aprender, eu acho que vou fazer um vídeo pra vocês pra mostrar também aqui. Mas a experiência é muito boa, cara. Então, se eu falar pra vocês, se vocês tiverem condições aí de ter um carro automático, vale a pena, né? Vai ter que comprar um carro automático, acho que já, modelo um pouquinho mais novo, tal, porque acho que se der problema no câmbio automático, meu Deus do céu, cara. Você vai ter que vender o carro. Você vai vender o carro pra arrumar o câmbio, praticamente. Não sei como que é o preço desses serviços aí de carro automático, mas eu sei que é um pouquinho caro. Mas vale a pena, cara. Se você olhar o carro, é bem confortável, é grande pra caramba. Cara, eu senti que, não senti esforço nenhum pra dirigir. Então, pra quem tá começando a dirigir e não gosta de dirigir com o câmbio manual, quer ter um carro, quer ter um carro automático, né? Pode comprar um carro automático, você vai ver que é muito tranquilo. Então, eu acho que vai ter outros modelos, outros carros. Deve ser o câmbio, deve ser mais ou menos parecido, né? Deve ser uma coisa muito diferente. Mas é muito tranquilo, muito gostoso de andar, galera. E, cara, se eu tivesse condições realmente de ter esse carro que eu teria. Beleza, galera? Não sei se vocês curtiram esse vídeo aqui. Ah, curtiram sim, né? O cara é muito com medo de dirigir o carro automático. A primeira experiência que eu falo pra vocês de andar com o carro automático, nunca andei, nunca tinha nem entrado aqui no carro automático, gatado a marcha do carro automático, né? Então, a primeira vez, e pra mim, foi uma experiência bacana. Se eu tivesse a oportunidade de ver um outro carro automático, um carro que, sei lá, mais esportivo, deve ser também louco, né? Só acelerar, deve ser massa pra caramba também. Beleza, galera? Deixa o comentário de vocês aí. Comenta aí o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam do carro automático. Minha primeira vez de dirigir um carro automático. Se inscreva no canal dele, galera. Deixa o like aí, ó. Comenta aí. Tem carro automático também, se vocês preferem o campo manual ou automático. Eu, particularmente, vou dizer pra vocês, que eu acho que o gostoso do dirigir mesmo, é você saber a hora de trocar a marcha certinho, você engatar a marcha, você dá aquela errada de marcha, tá em quinta, vai reduzir, e aí não diminui a velocidade e gata, acorda pro carro, dá aquele barulho de... Ou a marcha não entra e... Acontece direto se a marcha não entrar, entendeu? Eu acho que o gostoso é isso, mas, né? Aqui é mais pro conforto, né? É prático, cara. Se você precisa fazer uma distância... Olha o terceiro passageiro aqui, ó. Olha quem tá ali, ó. Olha. Olha, olha com a gente. Se você precisar viajar pra distâncias longas, né? Isso é muito bom, cara. Eu acho, pra quem gosta de viajar, precisa viajar sempre. Ter um carro automático, acho que é a melhor coisa. Porque, realmente, o pezinho esquerdo vai aqui no descanso, só freio, acelero, cuidar do trânsito mesmo, e vai embora. Beleza? Valeu, galera. Obrigado por vocês terem acompanhado. Espero, realmente, que vocês tenham gostado. Eu gostei pra caramba dessa experiência. E procurar trazer mais experiência nova pra vocês aqui no canal, né? Que esse é o intuito aqui do canal, nós trocar ideia e ir conversando. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.